A Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos da AD Caio Prado, aqui fala o presbítero Nildo Nascimento. Eu estou chegando até você através desse vídeo para comunicar que eu, juntamente com o pastor Rogério Rodrigues, estivemos conversando acerca da retomada dos cultos online. Nós entramos em um acordo e estaremos retornando os cultos online pelo Facebook com novidades. E as novidades são essas. Todos os departamentos e congregações do campo estarão participando do culto. Como assim? Por exemplo, nós teremos três cultos online na semana. Terça, quinta e domingo. Sendo que terça e quinta ficam na responsabilidade dos cultos de departamentos ou de uma congregação do campo que esteja sendo convidada para fazer o culto. Então nós cremos e acreditamos que, dessa forma, nós estaremos interagindo mais e envolvendo mais o campo. Pois nós estamos passando por esse momento de pandemia e quarentena e a igreja não pode parar. Então, a partir de amanhã, terça-feira, nós já estaremos dando início aos cultos online na página da igreja. Então, se você não é inscrito ainda, você se inscreva na página da AD Templo Central Caio Prado no Facebook e os cultos online serão realizados por lá. Então, a novidade é essa, irmão. Nós estaremos retornando, retomando essa semana. Nós conversamos ontem, os presbíteros, o pastor Rogério, que apoiou a causa, os presbíteros também. E também o pastor repassou a informação para os diáconos e auxiliares. E eu estou repassando aqui para os irmãos que estão tendo acesso a esse vídeo, que esta semana você vai ter três cultos. A partir dessa semana, essa semana será só dois. Terça e quinta, um departamento e uma congregação. E no domingo, o pastor com sua equipe está com um culto dominical, que vai ser uma bênção. Eu creio que Deus irá orientar tanto os supervisores como os presidentes de departamento na realização do seu dia. E nós estaremos ali dando aquele apoio, aquela coordenação, para que a live possa ser transmitida e o culto possa chegar com perfeição até a sua casa. Tá bom? Então, que os irmãos possam orar, que os irmãos possam estar intercedendo, para que esses cultos possam alcançar muitas vidas e que possam principalmente alcançar o nosso povo através das redes sociais. Tá certo? Então, a TV AD Caio Prado, a página da igreja, o Diário Pentecostal também estará dando esse apoio. E vai ser uma bênção. AD Caio Prado, sob a presidência do pastor Rogério Rodrigues, a partir desta semana, começa e retoma os nossos cultos online na igreja. Terça e quinta, um departamento e uma congregação. Pode ser Poço da Pedra, pode ser Massapê ou Praça da Estação. E os departamentos também. Missão, já conversamos com a irmã Dark, já conversamos com o irmão Daniel, já conversamos com o Daniel Dark da Missão, o Daniel da Juventude, Jana Lene das Crianças. E também já falamos com os líderes de departamento. E, claro, não poderia deixar falar com o nosso pastor presidente, o pastor Rogério Rodrigues. Então, vamos pra frente, irmãos. Cremos que tudo isso vai passar, mas nós não podemos deixar de se conectar com os céus através dos louvores e através da palavra.